Nós já estamos de volta ao vivo para toda a nossa região e a forte chuva que caiu ontem em Arasatuba provocou vários transtornos para motoristas e também pedestres. Vamos ver. Parecia um rio, mas era a rua Saldanha Marinho, uma das principais vias de acesso à zona norte de Arasatuba. A enxurrada ficou tão forte que até um caminhão teve dificuldades para passar. A velocidade da água era impressionante. Em alguns pontos, a enxurrada chegou a cobrir as rodas dos veículos. No bairro Águas Claras, mais problemas. A água que desceu de uma área mais alta formou uma cachoeira e abriu um buraco na rua. Quando a chuva parou, começou a operação limpeza. Nesta casa, a água invadiu todos os cômodos. Um problema que se repete a cada temporal. Está entrando água pelo ralo do banheiro, pela privada, pelos todos os buracos que tem dentro de casa. Inunda meu quarto, sala, banheiro. Nesta outra casa, a água entrou pelo telhado e deu trabalho para o seu José. Antes, entrava água todinha aqui. Aí eu coloquei uma válvula de retenção. Aí melhorou. Mas agora já não entra água mais por aqui. É pelo telhado agora. A chuva forte derrubou uma árvore na rua São Leopoldo, no bairro Monte Carlo. Por sorte, ninguém ficou ferido. E olha, gente. Sobre a água que entrou pelo telhado, nós entramos em contato com a construtora, que informou que vai enviar uma equipe no local para fazer a troca. Já a Samar disse que uma equipe será enviada também no local para desentupir a rede de esgoto. E aí E aí E aí